O que é o amor? É o maragino É o tentador Se o marbrado não fornece O maragino Não é o filho do seu mar Não é o brilho do seu mar O maragino é o juro Já não é o tremendo Que ele vai O sarragino O sarragino O sarragino O sarragino O sarragino O sarragino O guantada Meus enamoram Mestre Viva l'amore Ei A las salutes Caramon Pedro que era bambueno sou e vany sou, sou vai pra viva sabe como vai a sua Amém. 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 Essa reazione, invece che adesso sto per cantare, l'ho cantato insieme alla grande Luisa Corna sul Lei 1 ebbe un grande successo. Amém. 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 Laveva la Vigiarmonica! Un grande maestro! Gerardo Sipriano, grit Amen! Um grosso aplauso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Por sempre te verão, por sempre. Te verão, por sempre. Você não vai me dar, não sei se não tivesse ideia, que não te faz passar. Você não se deve morar, você não vai partir a nossa vida, mas eu vejo a minha vida. Depois que eu não lhe fiz, você não sabe o tempo de responder, depois eu não sei se eu. E depois, muitos filmes de papá, meu pai em tudo fez 21 film, então vocês não podem mais errar, mas ainda hoje, nós vemos em todas as televisões, em todo o mundo, tem um filme que resta nos cuoros das pessoas, um entre muitos filmes. E depois, muitos filmes, muitos filmes, todos os filmes, e eles não podem mais errar, mas ainda hoje, nós vemos em todas as televisões, agar sliced dele, agar sliced dele. Amor, amor, amor Um outro grande filme de papá é essa canção que agora eu vou cantar. Preciso. 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Grazie, grazie di voi. A canzone una mia. Adesso tu vuoi dedicare… ecco, lei vuole dedicare una canzone con Giuseppe? A cura di Salao. Ma chi era don Giancia? Ma non mi ricordi comunque, Giuseppe. Facciamola insieme… Mare, no amor se aportou E aquela serga natural E torna a expecto Tu me afastou e armecou Tu me afastou e armecou Ei, não sou, então vai cimbra um pouquinho Mas a tonalidade qual é? Ei, não sou, então vai cimbra um pouquinho E ela tem que fazer os correntes Mare, não amor se aportou Que a serga natural E a torna a expecto E a torna a expecto Mare, no amor se aportou E a torna a expecto 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 Amém.